Sejam bem-vindos ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje a gente vai falar sobre como utilizar caixotes de feira na decoração. Hoje eu vou mostrar pra vocês a montagem de um armarinho feito com caixote de feira. Aliás, não vai ser só um armarinho. Fiz um armarinho pra banheiro, um armarinho pra área de serviço e uma mesinha lateral pra apoio, assim, numa sala de estar. Essa mesinha já apareceu no vídeo dos pallets, que tá aí na descrição do canal e vou deixar o card aí pra vocês também. Nos demais eu vou mostrar como é que eu fiz, como é que eu montei. Se você é novo e tá chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. E se inscreva aí pra acompanhar os vídeos que eu publico todos os finais de semana. com dicas de decoração. Já tenho bastante coisa preparada no forno esperando pra publicar. Esses caixotes a gente encontrou na rua, próximo da Seasa, que é a distribuidora de hortifruti aqui de Porto Alegre. Como tem a Seagéspa em São Paulo e em outros tantos lugares. Mas são esses caixotes utilizados em feira, que a gente pegou gratuito. E aí pintamos, coloquei rodízios. Eu acho que ficou bem legal. Vamos ver. Vou mostrar aí. Vamos ver o que vocês vão achar. Tchau. 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 Para fazer as prateleiras, eu resolvi desmanchar uma caixa e aproveitar as duas laterais dela. Porque as laterais já estavam estruturadinhas e a gente conseguiria manter o mesmo clima, os mesmos materiais, nesse armarinho. Então aqui eu mostro como é que eu fiz pra desmanchar essa caixa. E depois pintei essas duas laterais e montei. Tchau. 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 Depois de pintadas, na hora de montar essas prateleiras, na estantezinha, eu resolvi trocar. Colocar a prateleira cinza na caixa azul e a prateleira azul na caixa cinza, pra deixar um pouquinho mais divertido. Antes de aparafusar, eu dou uma batidinha com um prego, pra fazer a marcação de onde vai ficar o parafuso e pra facilitar o trabalho. Depois eu utilizei a parafusadeira, mas pode utilizar a chave de fenda tranquilamente. O parafuso pequenininho já é suficiente. Também utilizei um nível, pra colocar a prateleira bem retinha. Se você não tiver um nível em casa, é só medir a distância que fica entre um lado e o outro, pra deixar ela bem retinha. Depois de fixadas as prateleiras, eu fixei uma caixa na outra. O nosso objetivo era fazer um armarinho vertical. Nosso espaço lá na área de serviço não é muito grande e a gente optou por fazer com esse formato. Então eu coloquei quatro parafusos pra fixar uma caixa na outra e ficar bem firme. Pra facilitar a limpeza do chão, eu coloquei quatro rodízios embaixo desse armarinho, porque ele pode ser arredado pra limpar, secar o piso, como é uma área de serviço, uma área muito molhada. Então eu acho que facilita. Tchau! 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 A instalação desses rodízios é muito simples. Eu comprei numa ferragem e a gente coloca ele no lugar, risca onde vão colocar os parafusos. Depois a gente retira o rodízio e onde a gente marcou, dá uma batidinha com o prego, pra deixar um leve furinho, pra ficar mais fácil de aparafusar. E depois coloca os quatro parafusos em cada um deles. Tchau! 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 Malhas, papel higiênico, enfim, você só pode utilizar ali embaixo da pia para colocar essas coisas de banheiro. Então essas são soluções práticas, baratinhas, um super quebra galho, que fica bem charmosinho e deixa um ambiente bem legal. Bem colorido, vai depender das cores que você utilizar ou do jeito que você quiser fazer. Solte a sua criatividade e mãos à obra! Legenda por Sônia Ruberti